Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série de Minecraft, o Aventureiro, dando continuidade aqui a nossas aventuras doidas aqui, né, pessoal? E, bom, pessoal, no último vídeo, como vocês viram aí, a gente construiu essa mini fazendinha... fazenda não, essa mini hortinha aqui que a gente fez. A maioria dos trigos aqui já está pronto para ser colhido, mas, como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui no meu inventário... Pera aí, deixa eu apertar aqui o inventário. Eu matei aí, infelizmente, né, pessoal? Matei aí algumas vaquinhas aí para pegar um pouco de carne para a gente esperar enquanto o trigo cresce e também eu consiga, sei lá, sementes de melancia e frutas, esse tipo de coisa. E depois, pessoal, mais para frente a gente também vai fazer aqui uma mini fazendinha aqui para a gente ter animais aí para a gente pegar os recursos e tudo mais, né? Pessoal, nesse vídeo aqui eu pensei da gente fazer o seguinte, né? Vocês me deram muitas dicas aí, mas essas dicas vão ficar para os vídeos futuros porque hoje a gente vai fazer exploração novamente, né? Então, pessoal, para esse vídeo aqui eu pensei da gente ir atrás de diamante, pessoal, diamante, para a gente construir aí itens mais poderosos, né? Bom, antes da gente ir em busca do nosso diamante, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma armadura para a gente de ferro. Não sei se dá para fazer tudo, mas a gente vai fazer o que der para fazer aqui, né? A calça acho que é assim. Beleza. A roupa acho que é assim. Ô, garoto, eu estou esperto, hein? Hoje eu estou um pouquinho esperto aí, pessoal. Tem a roupa, tem mais o quê? Tem a bota também, né, pessoal? Acho que tem a bota também. Eu não lembro como é que faz a bota, não. Como é que faz a bota? Ih, caracas. Eu não sei como é que faz a bota. Ah, tudo bem. Acho que a bota não é tão importante assim. Brincadeira, a bota é importante sim. Eu quero a bota. Como é que faz a bota? Como é que faz a bota, cara? Não, cara. Como é que eu faço a bota? Calma aí. Como é que eu faço a bota aqui? Tem que fazer o desenho de uma bota assim? Tipo, sei lá. Não! Ah, pessoal, eu não estou sabendo fazer a bota. Depois eu vejo como é que faz para a gente não ficar enrolando. E, bom, eu vou vestir essa armadura aqui porque a gente vai entrar dentro da caverna. Ah, outro detalhe. Eu vou fazer um arco também, pessoal. Eu não sei se dá para mim usar porque eu não tenho flechas, né? O arco, como é que faz o arco mesmo? Acho que o arco é linha aqui e acho que é graveto aqui. Espera aí. É um graveto aqui, um aqui e um aqui. Ô, garoto, eu estou esperto. Hoje eu estou esperto, cara. Hoje eu estou muito esperto. Bom, eu fiz aí o arco. Vamos vestir aqui a nossa armadura. Espera aí. Abre o inventário. Ué. Ah, eu estava apertando o botão errado. Que burro. Toda vez eu faço isso. Vamos lá. Nosso capacete ali, ó. Caraca, a gente ficou até bonitinho ali, ó. Hihi. Raposa com armadura de ferro. E o nosso peitoral. Só a bota que eu... Eu não sei como é que faz, pessoal. Caramba. Que droga. Como é que faz essa bota, hein? Como é que faz essa bota, cara? Aqui é o capacete. Aqui não é nada. Aqui também não é nada. Aqui também não é nada. Aqui também não é nada. Caracas, pessoal. Enfim, eu não vou saber fazer a bota, pessoal. Tentei. Desculpem aí. Eu não sei fazer. Depois eu vejo como é que faz. Eu não vou parar o vídeo agora pra ver como é que faz a bota, né? E, bom, deixa eu ver. A gente tem um arco. Tá com a nossa armadura. Tá com comida. A gente tem algumas armas aqui que eu já deixei pronta. Já estamos também com a picareta de ferro que vai fazer a extração do diamante. E a gente vai encontrar diamante nesse vídeo. E temos tocha. A tocha a gente não tem muito. A tocha a gente não tem muito. Ih, caraca. Eu também não tenho muita tocha aqui. Eu vou ter que fazer mais gravetos. Espera aí, rapidinho. Beleza. Eu fiz um monte de gravetos aqui. Cadê? Tá aqui. Ah, não. Não tenho carvão. Já ia falar. Pra que eu tô abrindo o baú se eu tenho carvão aqui comigo? Eu não tinha carvão. Deixa eu fazer a tocha aqui. Vamos lá. Calma, 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 calma. Aê, muito bem. Foi. Ô, garoto. Fiz um pack. Dois packs de 60. Nossa, agora tem tocha pro resto da vida. Agora tem tocha pro resto da vida aqui, pessoal. Bom, eu não vou precisar disso. Eu não vou precisar desse aqui. Talvez eu precise de um pack de pedra. Né? Se bem que eu tenho... Ah, não. A terra eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou levar a pedra. Porque a pedra a gente acha de monte lá embaixo. Vou deixar o pack de coisa ali. Vou deixar esse aqui. O baldezinho. Vou levar o balde. Talvez eu colete lava lá embaixo. Talvez ela seja útil pra gente futuramente. Isso aqui eu não vou precisar. Essa tocha aqui é uma tocha que tá solitária. A carne de porco não vou precisar, que eu tenho bastante carne ali. Ah, pessoal. Eu construí outra bancada de trabalho. Outra... Acho que é craft table, desk... Não lembro como é que é. Essa mesa de trabalho eu construí outra. Por quê, pessoal? Porque eu estava vendo aqui nas minhas conquistas que eu tinha feito ela, mas não sei por que o jogo não estava marcando. Aí eu fiz ela novamente. Agora a gente vai ter que fazer esses itens de novo pra ele marcar como sendo uma conquista, né? Eu não sei se ganha alguma coisa fazendo isso, mas depois eu vou fazer isso aí. Bom, eu acho que a gente já está pronto pra nossa aventura de hoje. Deixa eu virar aqui pra gente ver como é que a gente ficou. Olha só que legal, pessoal. Só faltou a nossa botinha ali que depois eu vou ver como é que faz, né? Pera aí, deixa eu virar a câmera. Vamos lá. Vamos adentrar a nossa caverna aqui, né? E vamos tentar não fazer um vídeo muito longo, né? Eu acho que o ideal, pessoal, é um vídeo de 10 a 15 minutos pra não ficar muito longo e cansativo pra vocês, né? Eu sei que eu sou legal pra caramba, mas mesmo assim não é interessante. Pessoal, essa área aqui eu acho que eu já explorei ela inteira. Então pra eu não ficar toda hora vindo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar minhas tochas de volta, é claro. Sai daí, danada. Ali não tem nenhuma. Beleza. Aqui tem um buracão aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Cadê meu pack de pedra? Deixa aí. Cadê? Aqui, pessoal, pra mim não ficar me confundindo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui. Calma aí. Vamos, garoto. Aê. Vamos lá. Calma aí. Pronto. Assim eu vou saber que eu não vou subir mais aqui, ó. Se bem que tem uma escadinha aqui, ela é bem útil pra mim voltar. Mas mesmo assim, se eu for ficar toda hora entrando nesses locais aqui, eu vou acabar me confundindo. Então eu vou fechar isso aqui, ó. Vou fechar a partir daqui. Fica melhor pra mim não me confundir, pessoal. E a gente não ficar voltando sempre no mesmo lugar, né? Pronto. Tá bonito, tá tranquilo. Beleza. Agora eu vou fechar toda essa parte aqui, pessoal. Calma aí. Deixa eu pegar a minha... Ah, não. Aquela tocha ali não vai dar pra pegar. Deixa ela lá. Beleza. Então aqui o que eu vou fazer agora? Vou construir a parede aqui, né? Rapidão. Deixa eu acelerar o vídeo aí. Pera aí. Muito bem, pessoal. Já fechei aqui a parede, né? Vou colocar uma tocha aqui. Pera aí. A gente não vai precisar de machado aqui embaixo, né? Provavelmente não. Acredito que aqui não tenha nada pra gente usar o machado. Bom, uma tocha ali só pra iluminar. E agora pra ficar mais seguro aqui pra gente descer, é melhor eu fazer um tipo de escada aqui, né, pessoal? Principalmente nessa parte aqui. Senão vou dar de cara ali no chão, né? Pera aí. A gente tem que fazer isso aqui ficar de boas, né? Dá pra mim passar por aqui, então não tem problema. Então aqui agora, ó, a nossa caverna, ó, já vão vir aqui direto, né? Vão vir aqui direto. E agora eu não vou mais me confundir. Agora eu vou descer direto pra cá, né, pessoal? Então vamos lá. Se eu não me engano, a parte que a gente encontrou onde tinha lava, eu acho que era pro lado de cá, pessoal. Tenho quase certeza. Bom, não é aqui. Então eu errei. Aqui embaixo. Eita, eu caí direto. Caramba, pessoal. Caí direto aqui, ó. Caraca. Ah, pessoal. É in-off também. Ih, caraca. Que isso? Eu tô escutando... Ih, caramba. Eu tô escutando alguma coisa aqui, pessoal. Eu acho que é uma bruxa. Eu acho que é uma bruxa. Eu acho que é uma bruxa. Ah, achei aqui a parte da caverna, pessoal. Da lava. Então, pessoal. Como eu tava falando, essa parte aqui eu já explorei em off. Toda essa parte aqui não tinha muita coisa. Eu acho que a bruxa tá ali em cima, cara. Eu tô escutando ela. Vocês estão escutando, hein? Olha lá, ó. Nossa, cara. É um Enderman. Nossa, pessoal. É um Enderman. Como é que eu mato um Enderman? Eu sei que não pode olhar pros olhos dele, né? Deixa eu sair daqui. Fica aí, Enderman. Fica aí, cara. Fica aí. Bom, eu tinha... Só pra explicar, pessoal. Que eu tô tentando explicar e não tô conseguindo. Eu explorei toda aquela área de lá. Então a gente não vai mais pra lá. Depois eu vou até fechar aquele caminho lá pra gente não se confundir. E aqui temos lava, pessoal. Que é onde a gente basicamente vai encontrar aqui o nosso amado e precioso diamante, né? Eu só vou ter que dar um jeito de descer seguramente por aqui, né? O modo ideal, que eu acho, é a gente escavar aqui por dentro da parede. Então, aguentem aí. Que eu não vou deixar vocês dessa vez assistindo eu fazendo escavação aqui. E eu vou cavar até lá embaixo e vou fazer um cortezinho aí. Bom, pessoal. A gente já chegou aqui no fundo da caverna, aonde tem a lava aqui. Eu fiz uma escavação gigantesca aqui pra gente fazer uma escadaria aqui pra subir e descer. Como vocês podem ver, eu cavei bastante. E, pessoal, aconteceu muita coisa durante esse corte que eu fiz aí que vocês nem viram. Eu fiquei sem a picareta. Tive que voltar pra criar nova picareta. Mais picaretas, né? E com isso, pessoal, teve um creeper que apareceu. Apareceu uma bruxa. Apareceu o Enderman. Apareceu um monte de monstros aqui. Tá cheio de monstros essa caverna aqui. Bom, eu já achei aqui esse minério azul que eu não sei o que é e também não sei como é que coleta. Eu vou tentar coletar ele com a picareta de pedra primeiro e depois com a de ferro, né? Deixa eu só tapar, circular essa larva aqui com pedra pra gente não cair em cima dela, né? Pera aí. Vou fazer assim. Eu vou colocar uma aqui. Uma aqui. Vamos lá. Outra ali e outra aqui. Pronto. Agora a gente corta o fluxo da lava ali, né, pessoal? Deixa eu colocar uma pedra aqui também. E deixa eu ficar atento aqui, pessoal, porque tá cheio de monstros nessa caverna, cara. É sério. Deixa eu comer porque eu cavei tanto ali que ele ficou com fome. Bom, deixa eu tentar escavar esse minério azul que eu não sei o que é. Comentem aí o que é esse minério... Ó, consegui coletar ele. Comentem o que é esse minério azul e pra que ele serve. É lápis azul, ó. Lápis... Lazuli. Lápis Lazuli. Não sei pra que serve esse minério, mas vocês comentem aí que a gente vai descobrir juntos, né? E olha só a profundidade dessa caverna que, na verdade, uma inscrita aí me falou que é Ravena o nome, né? É tipo uma fenda embaixo da terra. Bom, deixa eu coletar esse minério azul aqui. Eu não sei se ele é importante, mas ele... Né, é difícil de achar ele, então eu vou coletá-lo. Vamos lá, pessoal. A gente vai ter que achar de... Olha só, pessoal. Achamos... Headstone. Redstone. Achamos aqui nesse... Nossa! Mais headstone aqui, cara. Que loucura. Muitos minérios aqui pra gente capturar aqui. Capturar aqui nessa caverna aqui, nessa Ravena, né? O ruim é que tem muita lava aqui embaixo, então eu vou ter que tapar essa parte da lava. Eu só queria descobrir se tem alguma coisa ali pra baixo. Mas pra mim descobrir isso, eu vou ter que descer aqui. E não é muito seguro, né, pessoal? Ó, peraí. Deixa eu colocar pedra aqui. Se algum monstro pular em cima de mim aqui, eu tô ferrado. Ah, pra cá não tem nada não, pessoal. Deixa eu deter esse fluxo de lava ali, ó. Assim vai parar toda essa lava aqui. Vai secar. Eu acho que vai secar. Não, não secou. Continua a lava aí. Deixa eu colocar uma tochinha aqui pra iluminar aqui o nosso local. Peraí. Olha só, tem mais... Nossa, tem muita coisa nessa caverna, pessoal. A headstone, eu não sei como é que coleta ela. Eu não sei se é normal com a picareta de pedra mesmo. Deixa eu só circundar isso aqui pra gente não deixar o minério cair na lava, né, pessoal? Senão não tem como pegar ele. Vamos ver se a headstone pega assim. Se não pegar assim, ó, já não é assim que pega. Deixa eu ver se com a picareta de ferro a gente consegue pegar a headstone, né? Ah, garota, é com a de ferro. Aprendi mais uma coisa aqui, ó, que eu não sabia. Não vamos gastar a nossa picareta de ferro porque eu estou apenas com... Nossa, tem headstone até embaixo da água, pessoal. Deixa eu circular essa lava aqui também, porque senão ela vai atrapalhar a gente. Tem até um minério aqui, ó. Eu vou fechar bem essa lava aqui, ó, pra ela não atrapalhar a gente, pessoal. Será que se eu colocar aqui ela vai vir pra cima de mim? E se eu colocar aqui ela vai vir pra cima de mim se eu colocar aqui? Deixa eu colocar aqui na frente. Deixa eu circundar essa lava aqui. Eu não quero ela nos atrapalhando. A água também não quer a... Ih, caramba, a água tá me empurrando aqui. Fecha aí, água. Fecha aí. Pronto. Ih, tem mais água aqui, cara. Caramba, tem muita... Não! Eu coloquei no lugar errado. Quebra aí. Vamos, meu querido. E isso que era pro vídeo ser curto, hein, pessoal. Acho que esse vídeo vai ficar com uns 15 a 20 minutos. Mas tudo bem. Eu sei que vocês estão se divertindo muito aí comigo, né? Ih, caramba, cara. Tá difícil de parar essa água aqui, hein? Para a aguinha. Fica quietinha aí. Deixa eu colocar a nossa picareta. Senão vai demorar um século pra mim quebrar essa pedra aqui, né? Pera aí. Eu vou colocar mais uma ali em cima. Vou colocar uma aqui do lado. Eu não quero perder a minha headstone. Não! Coloquei na frente da headstone. Pronto. O importante é que parou. Já, já eu conserto isso aí. Bom, tem ferro aqui. Vamos coletar a nossa headstone aqui. Caramba, com headstone vai dar pra fazer umas coisas bem legais, hein, pessoal. Headstone é muito bom pra fazer os circuitos, né? Ih, caramba. Que burro. Deixa eu fechar a água ali por cima. Pera aí. Vou fechar essa água aqui por cima, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, aqui. Colocar aqui, aqui. Calma aí. Aqui, aqui. Aquele carvão ali eu não vou pegar porque... A gente não tá necessitado de carvão no momento, né? A gente já tem bastante carvão. E agora o que eu vou fazer é eu vou colocar aqui no segundo bloco aqui, ó, pessoal. E aí ele vai parar de correr lá pra baixo. Caramba, como eu sou esperto, hein? Como eu sou esperto, cara. Vamos lá. Deixa eu quebrar essa pedra aqui, que eu acho que ela está em cima de uma headstone. E vamos pegar as nossas redstone aqui. Talvez o vídeo acabe nem tendo o título de diamante. Seja um vídeo com o título de headstone, né? Beleza. Acho que a gente conseguiu bastante headstone aqui, hein, pessoal. Belezinha. Deixa eu fechar esse buraco aqui. Eu acho que eu tenho mais pack de pedra, que eu já cavei tanto aqui, que já já não vai ter mais nem espaço pra me carregar nada. Eu vou ter que voltar lá em cima. Deixa eu pegar também o ferro. Nossa, tem bastante ferro aqui. Eu só tenho que tomar cuidado pra ver se não tem lava aqui embaixo, né? Nossa, tem bastante ferro mesmo, hein? Bom, não tem lava aqui, então eu vou descer. Beleza. Agora deixa eu subir e fechar o buraco. Vamos fechar esse buraquinho aqui, ó. Pera aí. Muito bem, pessoal. Bom, isso aqui, essa pedra aqui, eu acho que é a pedra que faz aquele portal para o... O Andy, né? Acho que é pro Andy que faz, não é? E tem um zumbi por aqui. Tem um zumbi por aqui, cara. Bom, vamos construir aqui algum tipo de passagem pra gente ir lá pro outro lado e ver se a gente acha diamante aqui, né, pessoal? Eu não desci aqui à toa. E tem um zumbi por aqui, cara. Olha lá. Ih, toma, seu trouxa! Toma, filha da mãe! Toma! Vem atrás de mim e caiu na lava. Pera aí, pessoal, que se eu colocar ali mais uma pedrinha ali, não vai ser bom. Então deixa eu colocar... Ih, tem mais zumbi aqui, cara. Deixa eu voltar pra cá. Porque senão ele vai me empurrar pra dentro da lava. Não vai ser legal. Deixa eu fazer uma boa estradinha aqui. Pra mim não cair na lava, que eu sou meio burro. Às vezes eu faço umas cagadinhas aí. Caramba, tem zumbi aqui, cara. Cadê esse zumbi? Enfim. Bom, ali pra frente, pessoal, eu tenho quase certeza que é provável que tem... Eita, o zumbi tá descendo, cara. Ele tá aqui bem perto de mim, eu só não sei onde. Enfim, deixa ele aí. Eu tô com a armadura mesmo, então a gente se garante aí com a armadura. Caraca, aqui tava profundo, hein? Deixa eu colocar aqui... Não, cara. Nossa, tem uns buracos bem profundos aqui. Calma aí. Vamos! Beleza, fechei aqui. Dá pra passar aqui já, pessoal. Só temos que tomar cuidado porque eu estou... Ih, tem um enderman ali. Tem um enderman ali, pessoal. Só vamos chegar um pouquinho mais perto pra gente ver... Eita, cuidado com a lava. Pra gente ver se tem carvão... Tem carvão, aham. Pra gente ver se tem diamante aqui, né, pessoal. E eu acho que a nossa caverna está pobre de diamante, né? Não tem diamante aqui. E tem um zumbi filha da mãe aqui, toda hora... Grunindo aqui perto da gente, né? Deixa eu tapar essa água aqui. Mais redstone, pessoal. Mais redstone. Beleza, deixa eu fechar essa água aqui também. Do lado de cá. Ah, o zumbi ali, ó. Ele tá preso na água. Fica aí, seu filha da mãe. Fica aí, filha da mãe. E nem deu pra tapar toda a água. Deixa eu ver se eu tenho mais pack de pedra aqui. Não, eu tenho... Ah, como é que é? Arenito, acho que é. Andesito. Nem sei como é que é o nome da pedra. Bom, deixa eu tapar a água ali, pessoal. Pera aí, que esse vídeo não tá muito dinâmico, né? Deixa eu tapar essa água aqui. Eu não quero ela nos incomodando. Pronto, fica aí, zumbi. Fica aí. Será que eu mato o zumbi? Eu vou matar esse zumbi pra ele parar de ficar gritando aqui no ouvido da gente, né? Toma, filha da mãe. Para de gritar aí. Cala essa boca. Ih! De onde surgiu esse creeper aqui, pessoal? De onde surgiu esse creeper, cara? Nossa! Ainda bem que a gente tá com a armadura. Se não, já era. Que loucura! Eu tô falando que tá cheio de monstros aqui, cara. Olha só, ele destruiu toda a barragem que eu fiz na água e na lava também. Que filho de uma mãe. Filha de uma mãe, hein, creeper? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa headstone. Muito bem. Peguei... Eu acho que eu peguei bastante headstone nesse vídeo, hein? 26... Nossa! Eu já peguei um pack de 64 mais 26 headstone ali. Bom, pessoal. A gente vai tentar avançar um pouquinho aqui. Pra ver se a gente consegue achar... É... Diamante, né? Mas se não der certo, eu vou voltar. Inclusive, deixa eu fazer uma ponte aqui. Porque senão eu vou sair correndo por conta dos monstros. E aí já viu, né? Pera aí. Não, lava! Não! Para com isso! Fica aí, garotinha. Ei, que burro. Coloquei ali e ela vai vir pra cá. Quer ver? Ah, não. Ficou lá parada. Beleza. Vamos ver aqui se dá pra gente... Deixa eu já colocar a espada, né? Pra gente achar alguma coisa por aqui. Pessoal, eu tô com medo dessa caverna, pessoal. Tá tendo muito monstro aqui. Tá tendo muito monstro aqui. Isso não tá muito legal, não. Calma aí. Vamos aos pouquinhos aqui, pessoal. Caraca, eu apertei pra correr, cara. Juro que eu apertei pra correr e não correu. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Caraca, essa caverna é grande, pessoal. Olha, eu saí aqui... Ih! Eu achei ouro! Eu achei ouro aqui, pessoal. Eu achei ouro. Eu vou tentar tirar ele com a picareta de ferro pra não arriscar perdê-lo, né? Ah, garoto. Achei ouro aqui, pessoal. Dois blocos de ouro. Que legal! Ih! Mas eu tô sem espaço. Ih, caramba. Vou deixar pra trás esse machadinho aqui. Ih, caramba. Perdemos o machadinho, pessoal. Ih! Fiquei triste agora, hein? O nosso companheiro ali que a gente criou, ele logo no início do jogo. Que triste, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Foi por um bom motivo, né? Deixa eu pegar os ferros aqui, né? Mais carvão. Inclusive, vocês me deram uma dica muito boa, que é o carvão vegetal, né? Assim eu não preciso ficar toda hora vindo aqui nas cavernas pegar carvão, né? Pessoal, eu já tô sem espaço aqui. O morcego pegou fogo. Eu já tô sem espaço aqui no meu inventário. Então a gente vai finalizar o vídeo. Eu vou subir lá de volta pra casa. E a gente vai finalizar o vídeo. E a gente continua no próximo. Infelizmente, nesse vídeo, a gente não conseguiu achar o nosso precioso diamante, né? A gente vai tentar achar agora no próximo vídeo. A gente vai voltar aqui, porque essa caverna tem muita coisa. Como vocês viram, tem muita coisa pra fazer nessa caverna aqui, pessoal. Deixa eu achar o caminho de casa. Beleza, a minha escadaria aqui. E... Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí. Compartilha com seus amigos pra eles conhecerem e se inscreverem aqui no canal. Passem nos canais parceiros e se inscrevam para dar um apoio. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Caraca, eu tô sentindo que eu vou morrer aqui. Aonde é a saída desse lugar, meu filho? Ah, é por ali. É por ali. Caramba! Cadê a saída? Não é por aqui. Não é por aqui. Aqui. Ufa! Achei a saída. Ai, caramba. Deixa eu chegar em casa. Eu preciso chegar em casa. Se não, eu vou morrer. Deixa eu chegar em casa. Deixa eu chegar em casa. Deixa eu chegar em casa. Me proteja. Me proteja. Me proteja. Me proteja. Me proteja. Me proteja. Cheguei em casa. Oh, tranquilidade.